Versão Brasileira, Distrito 23 Cheirando what you want, choro meu pano, tô virgulado Embejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é de render Mas a vida é louca, num mundão, nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Lola com este bordado, carro novo, nós é traga O curso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça A filha no pescoço, o dedo novo e na jogada Eles me param na pistão dessas vlogueirinhas Animando o palco, tudo iluminado, todo dia Comentário rolando, que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça, humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é de ender Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha Aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do wing Vários perfume no armário, chamários com de novinha Nós que manda nas esquinas, cê quer gitar essas festinhas Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando o ovo, pra vir parar do meu lado Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Em vez dos do babando o ovo, pra vir parar do meu lado